Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o que parece ser aí o fim do festival de Yul. Cá entre nós, né? Um festival pra lá de bugado, né, galera? NPC voando, evento sumindo do nada do assentamento, localização zoada no mapa pra levar o barril, né? O bug do Eivor sempre bêbado, enfim, foi um desastre, mas pra quem ainda está com o evento ativo, né, os sortudos que ainda tem o evento lá e ainda não conseguiu todo o dinheiro exclusivo necessário pra comprar o pacote completo, né, que tem no evento, talvez esse vídeo te ajude, tá? Aproveite porque é a última chance que você tem, já que o evento termina aí depois de amanhã, dia 7, nem sei o horário certo. Então, corre lá. O evento, pessoal, ele possui várias atividades e missões. Cada vez que você faz, você ganha, né, aí umas moedas exclusivas. É possível ir até uma nova tenda dentro do assentamento e comprar os itens que estão lá, itens que só ficarão presentes, né, durante aí o festival de Yul. Nesse método que eu vou mostrar pra vocês, né, é mais rápido conseguir uma quantidade bacana, né, dessas moedas exclusivas e comprar, assim, a loja toda antes que suma. Bom, pessoal, primeiro é necessário você ativar o glitch mais covarde do jogo, o modo Deus, o God Mod, como vocês preferirem, né? É, basicamente, nesse modo, você se torna invisível e nenhum inimigo te vê. Logo, você pode, né, bater e matar tudo e todos rapidamente. Aliás, mano, pra quem, né, já, antes que perguntem, eu nunca trouxe esse procedimento no canal, porque, velho, que graça tem você pagar aí 300 pau num jogo e se tornar invisível a ponto de nenhum inimigo te ver, mano? Bem, não tem lógica, não tem lógica, mas tudo bem. Eu sei que tem gente e gente, né, mas eu, particularmente, eu não curto esse aqui e só tô trazendo pra que você consiga o objetivo do vídeo, né, o objetivo do Yul rapidão antes do dia 7. Galera, pra ativar o modo Deus, você precisa vir exatamente neste ponto que eu tô mostrando no mapa, tá vendo aí? Você vai dar início a uma partida de Orlog, o único ali da região não tem como errar, tá? O segredo, o bug, o glitch, né, que seja, hein, acontece quando você terminar de jogar os seus dados na primeira rodada e pedir pra sair, beleza? Assim que jogar os dados na primeira vez ali, já pede pra sair do jogo, do Orlog, tá? Assim que você sair, o boneco vai se virar. Nesse exato momento que ele se vira, você pausa o jogo e vai pro mapa do mundo. Se conseguir fazer, né, qualquer viagem rápida, significa que o glitch deu certo, você ativou ele e agora é um invisível. Você pode testar indo de frente com qualquer inimigo, ninguém vai te ver. Cara, é bem idiota, concordo, mas pra esse caso em questão vai ajudar muito, tá? Agora, você vai deixar o jogo no modo fácil, é, pois é. Você vai deixar o jogo no modo fácil e dirigir-se até um evento de luta livre lá no festival de Yul. O inimigo, ele não vai te ver e por isso não vai sequer revidar, deixando a luta mais rápida. Com o modo fácil ativo, nem preciso dizer que você vai economizar ainda mais tempo. Nessa luta, pessoal, nesse vale-tudo, né, são 10 rounds, tá? Cada rodada e você ganha aí 70 moedas, tá? Então, pra você vencer rapidão, eu aconselho vocês a usarem só o ataque forte, que automaticamente o Eivor pega o cara pelo pescoço e dá uma muquetada. Dois, no máximo três desse, você já vence qualquer luta desse jeito, beleza? Usa isso aí e vai que vai. Pronto, cara, agora é só você ficar repetindo a luta quantas vezes você quiser. A cada vitória, né, essas moedas de Yul vai pro seu bolso, você vai poder juntar quantas você quiser, como eu falei, e coletar todos os itens exclusivos do evento da loja, beleza? Pra sair do modo Deus, basta você reiniciar o jogo e volta tudo ao normal, tá ok? Galera, é isso, vídeo rapidinho com uma dica, assim, ligeira pra você que tá ainda, né, com o game e não foi fazer os eventos do Yul. Agora dá pra você fazer rapidão, pelo menos pra você pegar o conjunto que tá trazendo lá e deixar na sua coleção, beleza? Não é lá aquelas coisas, basicamente é o mesmo conjunto do... Como é que fala, cara? O conjunto do caçador, que até preciso trazer no canal, por sinal. Só que com cores diferentes, tal, pá, e uma pintura nova também, enfim. Arma nova também tem e é legal, pelo menos isso. Vai lá, faz, depois conta pra nós, beleza? Galera, não se esqueça de dar uma espiada na nossa lojinha virtual, beleza? Existem itens exclusivos lá, feitos com muito carinho pra você. Se você gostar, adquira com a gente, tá bom? O link tá na descrição. Não se esqueça também de seguir o Yul no Twitter, que é o... Cara, é primordial que você me siga lá pra ficar por dentro de todas as novidades da franquia. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!